Você é meu tesouro, você é meu tesouro E eu fico doido quando vejo você montado em dois de ouro Branc, 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 Bahia, gravações Vem congerer Rodrigues, vem se apaixonar, vem no meu tchê, 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 paixão Vou te pegar no laço, vou te pegar do meu jeito Te jogar nos braços e te trazer pra ficar dentro do meu peito Vou te pegar no laço, vou te pegar do meu jeito Te levar pra casa e fazer amor daquele jeito Você é meu tesouro Você é meu tesouro E eu fico doido quando vejo você montado em dois de ouro Você é meu tesouro Você é meu tesouro E eu fico doido quando vejo você montado em dois de ouro Vamos beber pra se apaixonar Vem com o JR Tchê, 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 paixão E se fosse minha Eu te coroava E te honraria como uma amasgada dessa cavalgada E se fosse minha Eu te coroava E te honraria como uma amasgada dessa cavalgada Você é meu tesouro Você é meu tesouro E eu fico doido quando vejo você montado em dois de ouro Você é meu tesouro Você é meu tesouro E eu fico doido quando vejo você montado em dois de ouro Vem no meu tchê, 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 paixão Alô, meu patrão Márcio Multibale Distribuidora e também embalagens Praia de um de açúcar, milhão, baía, gravações Tamo junto e misturado Jere Rodrigues e Márcio Multibale Sinto saudade do seu corpo novo No espelho do seu beijo Com sabor de babaloo vermelho Aquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar migué nele ainda hoje Dá tempo Aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Se o povo fazer a cópia da sua chave Chaveiro Menezes Nelson Costa Ilhéus Bahia Boladinho com Jere Rodrigues Vem no meu tchê, tchê, tchê Paixão Sinto saudade do seu corpo novo No espelho do seu beijo Com sabor de babaloo vermelho Aquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar migué nele ainda hoje Dá tempo Aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Aô mulher faz com o doce Aô mulher faz mais uma vez Comigo igual faz o gato Começa em cima da casa e termina ao meio do mar Isso é Jerez Rodrigues Na pegada das cavalgadas Aô minha vaquerã O que houve entre nós pra você Foram apenas momentos Mas pra mim foi marcante Jamais te tirei do pensamento Com detalhes ainda me lembro De cada lugar onde a gente se amou É coincidência, eu não sei O porquê de tanto tempo a gente se encontrou É amor proibido Esse amor não foi correspondido É amor marginal Fica com você, eu fui cara de pau É amor proibido Esse amor não foi correspondido É amor marginal Fica com você, eu fui cara de pau Aô, rei, volta pra torrar meu patrão Isso é GD Rodrigues O peão das cavalgadas Tchê, 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 paixão Esse amor veio sem avisar Solidão faz a gente chorar Sofrer não quero mais que essa tal de sofrência Machuca demais É amor proibido É amor proibido Esse amor não foi correspondido É amor marginal Fica com você, eu sei que fui cara de pau É amor proibido Esse amor não foi correspondido É amor marginal É amor marginal Fica com você, eu sei que fui cara de pau É mais uma do Gerê Rodrigues O peão das cavalgadas O que houve de nós pra você Por apenas momentos Alô, meu patrão Alô, meu patrão Boy, veículos e guincho Alvo, socorro Você tem a senha, meu patrão Branco, 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 branco Branco e Bahia, gravações Vendo meu tchê, 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 paixão Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é disciplina dos sermãos que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou, rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal é uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa me esperar Pessoal é uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa me esperar Pra Lava Jato e Lava Jato da Nea Junto e misturado Aquele abraço do cantor Jere Rodrigues Tamo junto meu patrão e minha patroa Tchê, 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 paixão Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume Se a minha sina é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se a minha sina é a força da natureza Tenho a senha e a certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal é uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Pessoal é uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu vou, rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pessoal é uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal é uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Três coisas nessa vida Se Deus me desse eu queria Uma fazenda em Goiás e a outra na Bahia E uma morena bonita e carinhosa Pra o vaqueiro beijar todo dia Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim Que o vaqueiro com saudades não aguento ouvir Logo eu me jurei Esqueci Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é saber que ela não é Aô minha vaquerama de castelo novo e região Vai empata a viagem Aô minha patroa gorda Tô chegando Bram, 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 Bram Que vai em agravações Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim E o vaqueiro com saudades não aguento ouvir Logo eu me jurei Esqueci Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira E acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira E acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Vem no meu tchê-tchê-tchê, paixão Branco, 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 branco e Bahia Gravações Pensou em ferro, ferro forte Aô meu parceiro Luquizão, vamos зав dona, vocês bairram Isso é Jeremias Se ela ligar, largo tudo e vou voando, não quero te ver chorar, por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito, tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito, tira aquele trenzão gostoso do meu peito Insegura na cama, porque no coração não tem jeito Na pegada barbearia, essa sim cuida do visual da galera Alô, meu patrão, tamo junto, isso é Gerê Rodrigues, meu patrão Cê sabe onde tá entrando e se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando, volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito, tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito, tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Peão pra ser peão tem que usar espora de ouro Mulher pra ser bonita e gostosa tem que ter cabelo louro Ei no meu tche 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 paixão A porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de ouro julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Aô, pra três corações Uruçuca Bahia Aqui é Jere Rodrigues Tô chegando, dona Jus Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de ouro julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Aô meu parceiro Alex Cabeleneiro E estúdio Donas A parceria que deu certo A equipe que cuida do visual do vaqueiro Tchê 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 paixão Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor O cenando gostoso Bom, olha bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo Bom, olha manhoso Pedindo pra mim O behavior crunchy Me deixe de vez Quando compreendinho Outro Candidão Nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Alô, Rosson, o brabo dos paredões, empurra que é sucesso Isso é Jere Rodrigues, o peão das cavalgadas Vem no meu tche tche tche, paixão Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sais da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Um centavo gostoso com óleo, bandido dizendo Não para, não para Um gemendo com óleo, amanhoso pedindo pra mim Dá a tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louco De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na cara Tô com saudade de te deixar louca Aô, distribuidora, disque gelado Separa aquela pitu, meu filho E mais tarde eu me pego Branco de Bahia, gravações E vem se apaixonar na pegada do vaqueiro Achou a mancha diferente no meu short Ela descobriu minha cachorrada com a mulher do pet shop Fez as malas, foi embora Sumiu da minha vida E eu que estava desempregado Se já tava pior, piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega Volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega Volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Alô, meu patrão, féu no corte Tamo junto, meu patrão Fez as malas, foi embora Sumiu da minha vida E eu que estava desempregado Se já tava pior, piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega Volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega Volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega Alô, Boteco do Léo Minha galera do Basílio e Léus Bahia Vem congerer Rodrigues O peão das cavalgadas Pode ver, tá de boa Que hoje ela não vem Disse o amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra sair Ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Paredão Chorei disfarçado Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Morre afogado Só pra avisar Tô de volta a vida de pião É mais uma do Jerei Rodrigues Vem no meu tchê 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 paixão Vou sair dessa sofrência Vou sair dessa prisão Vou voltar pra minha vida de pião Você me tem nas mãos Mas não sabe dar valor Você vai perder o meu amor Vou arrumar as malas E partir pro interior Só assim você aprende a dar valor Só dá valor Depois que perde Só dá valor Depois que perde Vou correr atrás do gado Com meu cavalo Vou fazer o que eu sempre quis Vou correr as cavalgadas E vaquejadas Tô decidido a ser feliz Quando você me tinha Você brincou com meu amor Tô decidido te esquecer Seja o que for Mas se quiser voltar É só tu vir pro interior E aqui te dou em todo o meu amor Vou sair dessa sofrência Vou sair dessa prisão Vou voltar pra minha vida de pião Você me tem nas mãos Mas não sabe dar valor Você vai perder o meu amor Vou arrumar as malas E partir pro interior Só assim você aprende a dar valor Só dá valor Depois que perde Só dá valor Depois que perde Vem com o Jerem Rodrigues Com o peão das cavalgadas Vem no meu tchê-tchê-tchê Paixão Vou correr atrás do gado Com meu cavalo Vou fazer o que eu sempre quis Vou correr as cavalgadas E vaquejadas Tô decidido a ser feliz Quando você me tinha Você brincou com meu amor Tô decidido te esquecer Seja o que for Mas se quiser voltar É só tu vir pro interior Que aqui te dou em todo o meu amor Vou sair dessa sofrência Vou sair dessa prisão Vou voltar pra minha vida de pião Você me tem nas mãos E não sabe dar valor Você vai perder o meu amor Vou arrumar as malas E partir pro interior Só assim você aprende a dar valor Só dá valor Depois que perde 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 Vamos beber pra se apaixonar Pra esquecer ou pra lembrar Vem com o JR Vem no meu tchê-tchê-tchê Paixão Aô minha vaquerama do Vilela Rapidez e preço baixo É no ponte da água A sua distribuidora no Vilelinha de açúcar Alojó meu patrão Branc, bran, 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 bran Que baía gravações Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e outra Vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Aô, meu patrão Redem do Gás Iuruçuca Bahia Tamo junto, papai Um abraço forte do seu amigo Gerê Rodrigues Vendo meu tchê-tchê-tchê, paixão Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja